Quando quiser É rima boa, tipo assim que traz luz A camiseta cara me lembrou Usa o Bumafu, olha que fita Vou tranquilão fazendo, fiz traile bom Na sessão sangue bom Falou besteira? Não tem ideia Cabeça vazia, pelo menos tem seborréia Só que menino, você só passa vergonha Cê sabe que eu me arrependo da dona cegonha É tipo assim, eu vou seguindo no ritmo tranquilinho Barba do Rick Ross e o corte do Tiaguinho Experiência, então fique esperto sangue bom Barba do Rick Ross, criatividade é coisa que cê não tem Só que é maturidade, então vê se aprenda Cê não é lenda, eu já falei moleque na moral me entenda Eu não sou lenda, suave meu aliado Coisa que você não é, eu sou mais um revolucionário Olha que fita, cê não chega nem nos meus pés Eleite, não vem na sorte, vem na fé Melhor separar, revolucionário só se for do GTA Valeu pela presença, cê tá na fé só que eu subtraio sua crença Eu tô tranquilo, filhinho Seu rap não tem efeito Engrossa a voz porque o corpo não teve jeito Eu te destruo, moleque a cada rima que eu faço eu evoluo É tipo assim suave, eu sou esperto, sou concreto Na minha frente agora o Rick Ross magrelo Olha que fita suave, vou tranquilão na moral Lá veio pisca-pisca de Natal Mato-me louco novo Rick Ross é novela, mas não vale a pena ver de novo Porque aqui chega o tizombo Bate e volta, eu bato dali, só vou a pongo Fiquei sabendo que você é motoboy Com a minha rima, cê vai virar É gogoboy Demorou? Aqui cê não vence O gogoboy, você faz polidance Volta pro curso de Landerog Então tá bom, se liga nessa parada Não é leite MC, é MC, leite gaga O role do play Vai, quem precisa aí Vai, barulho pro terceiro round dessa Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! E os cara quer ver e bem que você aí chora, né? Sangue sangue. É, os cara vir com o povo e pegou, os cara ja pegou e não quer saber. É, esse aqui é o terceiro, fazia o que ia fazer. E os cara quer ver e xingar mais! Olha a bateria fraca, descartar, descartar! Vai RB começa com esse vídeo! Demorou pra passar agora... Tem em que ele lá Jump! Psh! 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 Eu começo e tipo assim, vou suavão, vou acabando com o cara que acha que é o rei da improvisação Tem criatividade, mas sua rima pra mim aqui não tem debate tio Na moral a ideia certa impera, o rei que eu conheço fez a terra Criou o mundo, criou o bicho no capricho, cê cala a boca, porque daí só vem lixo É tipo assim, suave, sem debate, tiozão, seu rap é tão ruim que eu tirei do meu pendrive Quer ter fita como o moleque é foda, chega aqui, mostra a rap do bom, não esse sua zima de moda O amigado é o pensamento aberto, não é a Lady Gaga, é a Priscila, rainha do deserto Não é possível, mano, cê não é frágil, cê tenta usar a mente, só que cê não é hábil Então vai vendo, não sou hábil, eu sou esperto tipo assim, sem atrito Seu som no meu pendrive late contava que tinha vírus Fazendo rima boa, cê sabe tipo Jackson, ficar fazendo assim, cê tem mal de Parkinson Não é possível, cê para de tremedeira, cê tá, eu tô representando, cê tá na vida aventureira